Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like porque eu gosto assim, eu gosto quando vocês chegam já no like antes mesmo de ver o vídeo, gente, isso é confiança que chama, né? Pois é, gente, o tema do vídeo de hoje é como viajar dentro dos Estados Unidos. Muitas vezes quando você vai fazer uma viagem aqui pros Estados Unidos, depois talvez, sei lá, você compra 15 dias e você quer passar, por exemplo, 7 dias em Orlando e depois 7 dias em Nova York, sei lá, como que você faz pra viajar entre Orlando e Nova York? Ou então às vezes você mora aqui, você mora em Orlando, você quer viajar pra outra cidade, mas você não sabe muito bem como fazer, quais os documentos que precisa, onde procurar então nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas e ensinar de uma vez por todas como viajar dentro dos Estados Unidos. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que se você tá no Brasil e você vai querer fazer uma viagem aqui pros Estados Unidos depois viajar dentro dos Estados Unidos de novo, o ideal é você já comprar essas passagens juntas. Quando você for comprar sua passagem, por exemplo, de São Paulo pra Orlando, já adiciona na mesma viagem, na mesma compra, a viagem interna que você for fazer dentro dos Estados Unidos. Isso porque quando você compra separado, você não tem direito a levar malas aqui dentro dos Estados Unidos, você tem que pagar a mais pelas malas. E se você compra junto, você tem direito a duas malas de 23kg, já tipo assim, totalmente incluso na passagem, você não tem que pagar a mais por isso. Então se você tá no Brasil e vai fazer uma viagem aqui pros Estados Unidos e já compra tudo junto, tudo no mesmo lugar, já falei em outro vídeo pra vocês que quando eu morava no Brasil, o site que eu usava pra comprar passagem pra vir pra cá era o Decolar. Tem vários outros que são bons também, mas eu usava eles geralmente porque eu achava mais barato e também porque tem como parcelar sem juros, né? Não é a publicidade, poderia ser Decolar. Vamos fazer uma parceria, eu gosto muito de vocês. E eu indico que vocês já comprem tudo junto pra você poder trazer a sua bagagem. Mas ok, supondo que você veio fazer um intercâmbio aqui, como foi o meu caso da primeira vez. Vim fazer um intercâmbio, eu não sabia muito bem pra onde que eu queria viajar e tal, eu não sabia nem se eu ia ter dinheiro pra viajar. Mas ok, sei lá, supondo que você veio fazer uma viagem aqui pros Estados Unidos, você veio fazer um intercâmbio e você decidiu que você quer viajar. A partir daí, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar as passagens aéreas. E morando aqui nos Estados Unidos, o site que eu mais uso pra ver preço de passagem é o Google Flights. Vai tá tudo escrito aqui na tela pra vocês irem conhecer. O Google Flights, o que eu acho legal é que você consegue colocar a cidade que você tá. E aí, sem colocar o destino, você vê quais são os destinos mais baratos dentro dos Estados Unidos. Ele já vai mostrar um mapinha com o preço de todas as cidades naquelas datas que você quer. E assim, se você não tem o destino planejado, dá pra você só escolher a mais barata e conhecer vários lugares diferentes. Outra coisa que eu acho muito legal nele é que depois de você ter escolhido o destino que você quer ir, por exemplo... De novo, vou usar o mesmo exemplo. Eu quero ir de Orlando para Nova York. Ele vai dar um calendáriozinho onde você consegue ver os preços de cada dia. Por exemplo, ah, se eu sair no dia 15 e voltar no dia 20, quanto que fica? Aí ele já mostra, tipo assim, se você sair no dia 15 e voltar dia 20, dia 21, dia 22, dia 23, qual foi o seu dia mais barato. E eu acho isso muito legal pra caso você tenha flexibilidade nos seus dias de viagem e você conseguir pegar os dias mais baratos. E é muito, muito, muito bom e muito fácil de ver também. Quando você viaja dentro dos Estados Unidos, tem duas principais companhias que você pode viajar. Tem outras também, mas essas geralmente são as mais baratas e mais conhecidas, que é a Spirit e a Frontier. As duas são mais ou menos a mesma coisa. Tem mais ou menos o mesmo preço, mais ou menos os mesmos serviços. E, gente, tem uma coisa que preciso contar pra vocês. Aqui dentro, você não tem direito a bagagem nenhuma. Tipo, nenhuma, tipo, nenhuma, nenhuma zero. Zero, nem bagagem de mão você tem direito. O que eles falam, normalmente, é que você tem direito a levar uma bolsa ou uma mochila pequena, mas todo o resto, se você for levar uma mochila grande, se você for levar uma bagagem de mão, se você for levar uma mala pequena, tudo isso você vai pagar e você vai pagar caro. Se eu não me engano, pra você levar uma malinha pequenininha, tipo, daquelas de arrastar, sabe? Tipo, bagagem de mão mesmo, você paga cerca, assim, de 30, 40 dólares por trecho. Ou seja, se for um voo de ida e volta, você vai pagar 30, 40 dólares vezes 2. Isso pra cada pessoa, pra cada bagagenzinha. Mas tem uma forma de burlar o sistema. Das vezes que a gente foi pra Las Vegas, pra Chicago, a gente foi com uma mochila, gente, gigantesca. Só que a gente, tipo assim, não pagou bagagem extra, a gente foi com a mochila nos ombros. Se eles falassem pra gente pagar, a gente ia ter que pagar. Mas a gente arriscou e a gente foi e a gente conseguiu entrar. E depois eu conversei com outros americanos, outras pessoas que moram aqui, e eles falaram que, assim, geralmente a maioria das companhias não olham o tamanho da sua mochila e que você pagar a bagagem extra só pra você levar uma mochila é perca de tempo. Porque, assim, você pode levar. Só que se eles te pararem, você obviamente vai ter que pagar, né? Então, o que a gente faz aqui é botar tudo na mochila, gente. Sim, tem que botar câmera, botar secador de cabelo, botar roupa, botar sapato. Fazer tudo caber dentro de uma mochila. E se você for passar uma semana num lugar, você tá ferrado, né? Porque, nossa, ainda mais se for num lugar com frio, porque aí você tem que vestir todas as blusas de frio porque não vai caber dentro da sua mochila. Mas essa é a forma de você viajar aqui sem ter que pagar bagagem. Você tem que levar muita pouquinha coisa. E isso eu confesso que é um pequeno desafio pra mim, porque eu gosto de levar muita coisa pros lugares. É bom até porque você não leva tanta coisa desnecessária, né? Mas pra mim, assim, é difícil organizar essa mochila. Mas é assim que a gente fez das duas vezes que a gente viajou. Outra coisa, dentro dos voos, tudo é pago. Eles não oferecem uma água pra você. Se você quiser água, você tem que pagar. Comida, você tem que pagar. Tem voos, por exemplo, de Orlando pra Califórnia, que dura, tipo, seis horas de viagem. É praticamente uma viagem internacional, gente. E você tem que pagar. Eles não dão nada, 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 nada de graça. Os assentos também são super desconfortáveis. Gente, na próxima vez que eu viajar nessas companhias, eu queria fazer um vídeo mostrando pra vocês. É muito ruim, gente. É muito ruim mesmo. Quando eu morava no Brasil, eu achava que as companhias aéreas do Brasil eram ruins. Ah, eu ficava, nossa, achava um absurdo quando eles queriam cobrar pela comida, mas eles davam água. Aqui, gente, porque é muito, muito, muito barato, não tem nada, não tem conforto nenhum. Muitas companhias não tem nem assento que reclina, tipo, sabe? É o básico. Você tem que viajar, assim, tipo, endurecido, assim, porque os assentos não reclinam. Mas isso também reflete nos preços, que os preços aqui são muito baixos, gente. É muito, muito, muito barato viajar aqui dentro. Tem passagens, por exemplo, de Orlando pra Atlanta, que custa, tipo, 25 dólares, dependendo da época do ano, pra New Orleans, pra vários lugares. Tem passagens, sei lá, pra Filadélfia, que custa 70 dólares. A ida e a volta, muitas vezes, custa 70 dólares pra duas pessoas, cara. É muito, muito, muito barato viajar aqui dentro. Você nem precisa ter dinheiro, sabe? Você só precisa se planejar. O que é caro mesmo aqui são os hotéis. Geralmente, porque você não paga no voo, você paga no hotel, pra compensar o preço baixo que você pagou. Mas ainda assim, nem se compara com o preço de você fazer uma viagem dentro do Brasil. Tipo, assim, é muito mais barato. Mesmo sendo em dólar, mesmo os hotéis sendo um pouquinho mais caros do que os voos, tipo, compensa super. E dá pra você conhecer muitos lugares. Principalmente quando você mora aqui e você tem, sei lá, o fim de semana livre. E um fim de semana você pode passar em cada estado, se você quiser, porque não vai ser caro. Outras opções pra você viajar aqui dentro do país também é viajar de carro. Porque tem muitos estados que são pequenos, dá pra você ir de carro. A Flórida não é um estado que tem outros estados ao redor. Tem pouquíssimos e geralmente eles são longe, sabe? Aqui de Orlando mesmo, se eu for de carro pra outro estado, a primeira capital que eu consigo ir é a Atlanta. Que vai ficar seis horas de carro daqui. Só que não é longe também, sabe? Seis horas você pode ir conversando, ouvindo música, comendo, lanchinhos. Mas assim, eu realmente nunca fui, porque eu tenho preguiça de ficar seis horas num carro pra ir, depois seis horas pra voltar. Até porque os voos daqui pra lá são, tipo, muito baratos e muito rápidos, né? Mas dá pra ir de carro também. Tem outros estados que são pequenos, por exemplo, lá perto de Nova York você consegue ir pra vários outros lugares. Eu falo de Nova York porque eu pesquiso tanta coisa de Nova York que vocês não têm ideia. Então eu sei muito sobre a cidade, muito sobre turismo naquela área, assim. Eu sei que, por exemplo, você pode pegar o carro e em duas horas você tá no estado do lado, na capital do estado, sabe? Então é muito massa. E outra opção também é você viajar de trem. Tem muitos destinos que você vai de uma capital pra capital do outro estado. Você paga, tipo, oito dólares e fica duas horas no trem. E eu acho isso muito legal. Tanto o trem quanto o ônibus, né? Tem um site que eu sempre olho essas passagens. Por mais que eu não vá, eu fico pesquisando. Vou deixar ele aqui embaixo pra vocês também darem uma olhada. Eu nunca usei ele, mas eu sempre procuro lá e sempre vejo que as passagens são super baratas. Em questão de documento, você só precisa do seu passaporte. Eles não pedem mais nada, assim, que eu saiba. Inclusive, nas viagens que eu fiz, eu só mostrei a minha driver's license, a minha carteira de motorista da Flórida. Não precisei mostrar passaporte. Inclusive, nem levei o meu passaporte. Porque a driver's license serve como seu documento de identificação quando você mora aqui. Tem muita gente que acha também que, tipo assim, ah, eu não tenho um visto válido. Então, eu não posso viajar aqui dentro dos Estados Unidos. E, geralmente, eles não olham o visto. Se você tiver uma driver's license válida, você não vai precisar nem mostrar seu visto, nem nada. Passaporte também, geralmente, eles não olham a parte de visto. Só a parte da sua identificação mesmo. Então, eu já vi muita gente que não tem documento aqui nos Estados Unidos e viaja, assim, tipo... E o povo tá nem ali, sabe? Acho que, assim, só se você for um criminoso, que aí eles vão ver a sua cara, a sua identidade, vão te prender. Sei lá, gente, mas, geralmente, é super tranquilo, assim, mesmo pra que não tenha documento. Pra procurar o hotel, você pode ver por vários sites. Você pode ver no Airbnb. Tem vários, vários lugares que você pode olhar o hotel. Geralmente, eu gosto de olhar pelo Booking também, que eu acho que é o lugar mais barato. E, assim, tem mais avaliações pra você poder olhar, comparar, ver o que as pessoas que já ficaram lá estão falando. Outra coisa importante também é que cada cidade, cada estado tem o seu próprio transporte público. Então, é ideal você já fazer uma pesquisa antes de ir, como que é, quanto que custa, onde que você pode comprar. Você tem que planejar se você vai andar de Uber, se você vai andar de ônibus, se lá tem trem, se tem metrô. E fazer aquela pesquisa básica sobre os lugares que você vai, né? Tipo assim, quais são os melhores lugares, quanto que você gastaria se fosse comer nessa cidade por dia. É bom também sempre assistir vários vídeos no YouTube sobre viagens. Aqui no canal já tem vídeo que a gente viajou pra Nova York, pra Chicago e também pra Las Vegas. E, assim, nessas três viagens, a gente fez viagens super econômicas, gastou, tipo, muito pouquinho. Então, não deixem de assistir. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários e também aqui em cima, pra vocês poderem dar uma olhada nas nossas viagens. E, por último, também é importante você pesquisar sobre como que é o clima naquela cidade. Se você vai numa época fria, tem lugares aqui, gente, que são muito, muito, muito frios. E se você vai nessas épocas, além de passar frio, pode ser que os aeroportos também estejam fechados. Então, cuidado quando vocês forem comprar passagem. Fora que você precisa procurar sobre o clima da cidade antes de você fazer a sua própria mala, né? Você vai levar roupa de frio, vai levar roupa de calor. Enfim, gente, essas são as minhas dicas pra viajar aqui dentro dos Estados Unidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dica extra, comenta aqui embaixo. Então, se você tiver alguma dúvida, tipo, ah, tá, você viaja dentro dos Estados Unidos, mas como funciona isso? Enfim, pergunta tudo aqui embaixo, que tanto eu quanto os outros seguidores que forem comentar vão poder te responder também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E tchau! Até o próximo vídeo.